Música de número dois, preparados, preparadas, todo mundo pronto? Preparados pra rochar o nó? Islânia, tá com o pau! Campeonato Cearense de Forró 2022 E você iria me deixar de vez? Diz adeus! E eu saí correndo no meio da rua Estando e implorando quase toda a lua Você é uma lua que não me deixa assim Não me deixa assim Diz adeus! Me deu um tempo para explicar Vou te ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar de vez? Diz adeus! E eu saí correndo no meio da rua Estando e implorando quase toda a lua Você é o meu homem, não me deixa assim Não me deixa assim Jamais um outro homem não pode se lutar E você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o mundo do meu coração E você é o estante de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixa assim Não me deixa assim Diz adeus! Me deu um tempo para explicar Vou te ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar de vez? Diz adeus! E eu saí correndo no meio da rua Estando e implorando quase toda a lua Você é o meu homem, não me deixa assim Não me deixa assim Jamais um outro homem não pode se lutar Você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração E você é o estante de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixa assim Me deixa assim Campeonato Cearense de Forró 2022 Noventa e oito FM é show de bola Na bala do meu coração Na bala do meu coração Na bala do meu coração Queria ser seu destino e estimação Suas roupas e sua emoção Só pra estar com você Queria ser o motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua atriz da preferida Ter amor de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria ser No caminho onde tu vais Ao seu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Minha metadeira é show de bola É, eita Ao fim foi, gente, vai Cimento da sol Cimento da sol A cela madruga Carol, cheiro Tiago Queria ser Seu destino e estimação Suas roupas e sua emoção Só pra estar com você Queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua atriz da preferida Ter amor de sua vida Só pra estar com você Queria estar O caminho onde tu vais Ao seu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Eita chibatada de forró Mas essa música é boa demais Minha estimação Ô, música boa Parabéns a todas as duplas Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis E aí Você é o amor que eu sempre quis E aí Você é o amor que eu sempre quis